Você vai morrer agora! Vai! 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 Sai daí! Sai daí mano! Vai sair não? Descubriu mano E aí? Você vai sair? Tá armado Tá, tá armado Escuta a gente O que você tá falando? O que? Ali, 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 ali! Ele tá indo para lá Olha lá Descobri, Renatinho Mano, esse bagulho tá pinicando tudo aí Olha lá, ele tá olhando Ele tá indo para lá e para cá Ele sabe que não ia abrir o bagulho É? Eles vêm usulivitando ali que não ia abrir o bagulho Tá me chamando Sai passando não Ué, o que é isso aqui, Renatinho? Renatinho Tá vindo aqui, mano O que é isso aqui? Mano, vem agora Ele não pode ver que é eu, irmão Senão vai molhar a minha caminhada Vai 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 O que você tá fazendo aqui, mano? Vai Calma Bebota, irmão Calma, não Bebota, pai Vai, vai, vagabundo Sabe por quê? Calma, irmão Calma Continua na tua cabeça Calma, irmão Calma O que você quer fazer aqui? Quem não vai botar aqui, irmão Nossa, pegaram o Renatinho Quem vem? Quem vem? Quem vem? Você não vai me botar aqui? Não Você não vai me botar aqui? Nossa, mano Descobriram eu, velho Não sei o que é, irmão 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 Não sei o que você quer aqui Nossa, pegaram o Renatinho Vai, irmão Vem dentro aqui, então O que é isso aqui, irmão? Tá lá perto? Tá lá perto do quê? Não sei Quem é que você quer aqui? Nossa, pegaram o Renatinho Ahn Vamos lá Vai Ajoelha aí, parceiro Eu queria encontrar você, né? Ahn O que você faz de mim? Ahn Não sei o que você quer ajudar Mas não vai me ver, irmão Não é eu que você tem que ajudar não, rapaz Mas se você tem que ajudar, você vê, irmão Que aí? O que tem a ver com isso? Parceiro Você invadiu o bagulho aqui, irmão Eu tô ajudando a casa da Gabi, irmão Quem casa da Gabi, rapaz? Tô pegando a Gabi, só Vocês Quem? Quem que é você, irmão? Quem é você? Quem mandou você aqui? Eu fiquei sabendo você, Tim Vai Nossa, mano Pegaram o cara, irmão O Duque não pode ver eu Porque se não morre é tudo os planos Caraca, mano Caraca Ele veio aqui nesse caminhão aqui e ele escondeu alguma coisa, mano O que que será que ele escondeu aqui? Será que foi a maleta? Mano Mano, o caminhão é tudo quebrado, velho Isso aqui tem um perigo de ter um bicho Nossa Tomara que ele não faça nada pro Renatinho É Caraca Caraca Eles não podem saber quem é eu, mano Se saber quem é eu, vai morrer É É Tô escutando Mano, tomara que eles não descubram que é eu Se eles descobrirem que é eu que tô aqui Como que eu vou fazer pra ajudar? Ó Renatinho Corre Sai daí Ele tá aí, ó Ele tá aí, ó O Renatinho não consegue pular ali, véi Pula daí Você não falou que eu tô aqui não, né? Não, vai ficar com isso Peraí Peraí que eu vou abrir ali Sai daí, Renatinho Pula aqui pra baixo, mano Ô Renatinho Pula Pula Você trancou ele aí? Pula pra baixo Pula, mano Vou pegar isso pra um presidiário agora, na Trairacha Ninguém, irmão Você tá perguntando, e aí? Quem morou você aqui? Ninguém, irmão Também... O que você quer aqui? Hã? O que você quer aqui? O que você quer aqui? Você já viu até da Gabi, irmão Ah, eu já falei que a Gabi não tá aqui, parceiro Eu já falei pro Maza Eu não sei, mano Você sabe pro Maza? Eu não conheço ele Eu sou a vez do Daniel, véi Então vai Vai, vai, Renat Devagarzinho, irmão Parece que ele vai liberar o gordinho Pega a Gabi, Ana Corre Corre, parceiro Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vou pegar todas essas portas aqui Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vou pegar todas essas portas aqui Tem que ter um plano, ó Isso aqui tudo é um plano Nossa, mano Será que o Renatinho vazou? Cara, o Renatinho, mano O Renatinho sumiu, véi Nossa, falta ele ter deixado eu sozinho, mano Nossa Peguei todas as portas Então sai daí Vaza, vaza Vai lá pro carro Vai pro carro que eu vou vazar Vou levar tudo isso aqui, ó Nossa, ele levou sorte, hein Levou sorte, mano Agora como é que eu vou sair daqui de dentro? Trancado Tchau, tchau Tchau Tchau